Olá, eu sou o Eurisson Lima e neste momento eu vou te conduzir a esta oração forte e infalível, uma oração poderosa que abre as portas do seu caminho para a prosperidade e abre as portas do milagre da prosperidade para a sua vida. Neste momento eu convido você a curtir esse vídeo, assinar o canal e habilitar o sininho. Também eu te convido a conhecer o meu segundo canal de orações e afirmações para ouvir enquanto dorme. Me ajude a bater uma meta de 5 mil assinantes no meu segundo canal. O link está aqui na descrição. Agora vamos a esta oração poderosa. Uma oração poderosa como esta é uma oração que ativa todo o seu poder espiritual, eleva a sua fé, transforma a sua mentalidade. Portanto é importante que neste momento você se concentre, coloque toda a sua intenção, coloque toda a sua intenção, toda a sua fé para fazer a sua oração. Não podemos fazer uma oração apenas com a boca, com a mente vazia, o coração vazio. É importante que tenhamos intenções sobre o que desejamos. Portanto, se você deseja prosperar neste momento, se você deseja que as portas da prosperidade abram ao seu favor e que esse milagre aconteça, é importante agora você se concentrar. Vamos começar. É importante acalmar a sua mente neste momento, relaxando e ficando tranquilo. Relaxe profundamente, acalme a sua respiração, feche os seus olhos e agora eu te convido a ouvir essas palavras e você vai confirmando e vai visualizando toda a prosperidade que você deseja para a sua vida. Vamos começar. Querido Deus Pai, Criador do Universo e de todas as coisas maravilhosas, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, aqui estou eu, me apresentando diante de Ti agora, em Sua majestosa presença. Aqui demonstro toda a minha humildade, toda a minha sinceridade e coloco toda a minha atenção agora. Eu te venero, te honro e te reconheço, conheço a Sua grandeza sobre todas as coisas e sei do Seu poder infalível de me abençoar com o milagre da prosperidade, pois o meu desejo é prosperar. Eu abro meu coração neste momento, pois o meu desejo é me aproximar mais de Ti e que exatamente agora comece ricamente a abrir todas as portas de milagres para que eu venha prosperar. Deus entre agora com Seu poder infalível, a Sua força suprema e desbloqueie, tire todas as barreiras que impede-me de prosperar e seja qual for as barreiras. Remova, Deus, todos os obstáculos para que eu possa receber esse milagre da prosperidade. Eu sei que a prosperidade é Sua e o Senhor é o dono da prosperidade. E aqui está o Seu Filho, pedindo, apresentando-se diante de Ti para que o Senhor venha me abençoar com esse milagre abençoado de prosperidade. Remova o meu coração de toda a falta de fé, toda a escassez, todos os pensamentos e sentimentos e visões, comportamentos, antiprosperidades que levam à escassez e à falta. Peço que seja removido agora, Deus. limpe o meu coração e remova toda a dificuldade da minha vida. Remova, Deus, todos os pensamentos ruins. Remova do meu coração agora todo o medo, vergonha. Renove a minha vida, transforme todo o medo, toda a falta, todo o pensamento ruim em milagres da prosperidade. Traga para a minha vida o sentimento de vitória, o sentimento de sucesso, o sentimento de uma vida feliz e próspera. Expulse todo o fracasso e toda a falência. Senhor Deus, Criador de todas as coisas maravilhosas e de toda a prosperidade abençoada para os Seus filhos. Remova da minha vida toda a inveja, remova toda a falsidade, limpe o meu coração, transforme em um coração agradável aos Teus olhos, para que eu possa ser abençoado com a Sua rica prosperidade milagrosa. Afaste de mim toda a energia negativa e toda a influência do mal, pessoas que não querem que eu prospere, pessoas que têm inveja de mim. Remova, Pai, de perto de mim. Manifeste a minha vida agora e abra as portas para o meu livre acesso a uma vida próspera e feliz que o Senhor já preparou para mim e que é o meu direito desde o nascimento. Eu creio, eu recebo, eu acredito que neste dia de hoje as portas do milagre e da prosperidade estão se abrindo ao meu favor. Ó Senhor amado, em nome do Seu Filho Jesus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e transforme completamente a minha vida. Coloque em mim caminhos maravilhosos para prosperar. Coloque em mim bons pensamentos e visões para prosperar. Dê-me talentos, comportamentos, maneiras de agir, sabedoria para que eu prospere, para que esse milagre aconteça em minha vida. Transforme o meu coração e adicione mais bondade, mais gratidão para que eu faça bondade ao mundo. transforme neste momento minhas emoções, transforme o meu espírito, que seja um espírito vitorioso, cheio de virtudes, que seja um coração agradável e que eu tenha sabedoria para lidar com toda a prosperidade que o Senhor está derramando em minha vida agora. Deixe fluir em mim, Deus, o espírito da prosperidade, toda a sabedoria que traz prosperidade. Me conceda agora. Transforme-me em uma pessoa abundante, próspera e feliz. Mude minha visão para que eu veja as coisas boas e que eu faça somente coisas agradáveis aos Teus olhos. Deus Todo-Poderoso, mude completamente a minha vida financeira, transforme a minha capacidade, dê-me eficiência em fazer, em ter bons comportamentos, bons hábitos para prosperar. Conceda minhas sementes da sabedoria e ensine-me a multiplicá-las para que eu possa ter bons frutos de prosperidade. Coloque em mim caminhos essa semana, caminhos para que eu possa ter mais prosperidade em negociações, em vendas, fechamentos de contratos e que durante esse dia, essa semana, eu seja surpreendido com sua prosperidade milagrosa. Peço, Senhor, adicione em mim mais sabedoria para prosperar. Eu quero sentir neste momento a energia da prosperidade abençoada. Permita-me neste momento sentir a sua maravilhosa prosperidade. Adicione em mim, Deus, mais criatividade, mais ousadia, mais atitudes para que eu possa fazer mais e mais e prosperar. Eu faço essa oração agora uma oração de fé, Deus. Uma oração como nunca antes. E eu abro os meus braços, o meu coração, diante de Ti, com toda a minha humildade e sinceridade. E eu aceito, eu permito, eu reindivico os Seus milagres da prosperidade em minha vida neste momento. E que a partir de hoje eu venha a ser ricamente abençoado. e eu aceito essa bênção da prosperidade em minha vida. Eu estou prosperando em todas as coisas. Em tudo o que faço eu estou prosperando. Eu sou próspero o tempo todo. Eu estou em posse já da minha prosperidade. Está feito, está feito, está feito. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Então é isso. Esta é a oração poderosa do milagre da prosperidade para a sua vida. Faça essa oração, repita algumas vezes, escute novamente. Se você gostou, deixe o seu like, assine o canal e eu te convido também, lembre-se, visite o meu segundo canal de orações e afirmações para ouvir enquanto dorme. O link está na descrição. Um grande abraço e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo.